Agora microfone Jovem Pan na Europa, Ulisses Neto aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Vários destaques políticos na Europa, muita divisão ao redor do continente, começando por Londres, porque o julgamento da Suprema Corte Britânica sobre a legalidade da suspensão do Parlamento continua hoje. Hoje, ontem falaram os advogados que entraram com as ações contra o governo e hoje é a vez da defesa de Boris Johnson se pronunciar. Isso está ocorrendo agora aqui na capital britânica e a grande comoção em todo o Reino Unido em torno desse julgamento, porque o resultado pode ser decisivo para o Brexit. Se perder a ação, o primeiro-ministro ficará ainda mais fragilizado e um novo adiamento será praticamente certo. Ainda não se sabe quando os juízes devem anunciar a decisão. O mais provável é que isso ocorra na sexta ou na próxima segunda-feira. Enquanto isso, na Espanha, um outro impasse político impediu que um governo fosse formado e a população terá que voltar às urnas. Os partidos de esquerda não se entenderam e, dessa forma, o chefe de governo, Pedro Sanches, já indicou que a nova votação está marcada para 10 de novembro. Será a segunda eleição geral na Espanha neste ano, em sete meses, e a quarta em quatro anos. O PSOE foi o vencedor do pleito deste ano, mas não alcançou a votação esperada e precisou negociar com o Unidas Podemos, também com outros partidos de esquerda. Houve um racha entre eles e a suspeita de que Pedro Sanches, na verdade, nunca quis formar um governo de coalizão. O que ele queria mesmo era retornar às urnas, mas fez alguns meses de negociações que foram esgotadas e, agora, essa decisão por uma nova votação. A dúvida é se o PSOE vai conseguir ampliar sua posição no Congresso em Madri. Porque, na votação de maio, houve grande mobilização para barrar o avanço da extrema-direita. Mas o Vox não se mostrou tão perigoso assim lá na Espanha. Então, será que essa mobilização vai se repetir ainda neste ano? Além disso, o Pedro Sanches é apontado como um dos responsáveis pelo fracasso nas negociações políticas e o quanto isso vai pesar para os eleitores ainda segue incerto. Os principais desafios para o governo da Espanha são a economia, que segue patinando depois de desboçar uma tímida recuperação, a posição da União Europeia em relação ao Brexit sem acordo, tem a questão toda de Gibraltar também, que interessa muito aos espanhóis, e, claro, a questão da Cataluña, essa que é uma das principais dores de cabeça do governo central de Madri. Tiago. É, em relação à Cataluña, sempre há uma surpresa e o processo continua. Pelo menos aquelas manifestações de rua não mais chamaram atenção, não é, Ulisses? É verdade, Tiago. Também os processos contra as lideranças separatistas, esse é um ponto crucial para o próximo governo da Espanha. Existem divergências dentro da própria esquerda, que, como eu disse, é que tem o maior vigor político nesse momento dentro da Espanha, mas também há uma pulverização do eleitorado justamente por causa da questão da Cataluña. Tudo isso vai pesar bastante nessa nova votação que foi convocada para 10 de novembro. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan na Europa. Bom trabalho, Ulisses. Obrigado, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.